Eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Sou bem-vinda, elegente, carinhosa, pedido, sou mais um piquinho de fome de animais E agora eu vou fazer a pena pra quem é ovelha, quem que pega o seu nome é ovelha Magato, carvalho, ordeira, pedido, ordeira Acerco, marreto, ordeira Magato, carvalho, ordeira Perfeito, ordeira Eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Estou tranquilo, inteligente, carinhosa, pedido, sou mais um piquinho de fome de animais E agora eu vou fazer a pena pra quem é ovelha, quem que pega o seu nome é ovelha Magato, carvalho, ordeira, pedido, ordeira Acerco, marreto, ordeira Magato, carvalho, ordeira Acerco, ordeira Eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Eu sou, eu sou ovelha do meu pastor Glória a Deus!